Nesta sexta-feira, a Câmara Municipal de Vereadores retomou as atividades e realizou a primeira sessão ordinária do segundo período legislativo nesta nova gestão, com uma mudança importante, que foi a mudança de endereço. E quem vai contar pra gente sobre isso é o vereador-presidente, o Edemarques Carneiro, o Pirica. Hoje foi a primeira sessão da Câmara de Vereadores no novo endereço. Eu vi muita gente na frente do prédio da Câmara que não pôde ver. Por que a mudança de endereço? E a gente gostaria que você dissesse aonde está funcionando agora a campanha. Nós estamos funcionando aqui na rua Amazona agora, provavelmente. Eu quero dizer que a mudança foi porque a gente fizemos a economia aos nossos novos vereadores, os oito vereadores, toda a equipe, a gente funcionava, fizemos a maior economia que nós poderíamos fazer, que a gente pudesse fazer uma construção, porque a terra ainda estava um pouco estiorada. E aí, com a ajuda do executivo também, que prometeu a ajudar um pouquinho, a gente vai conseguir sim fazer a construção da Câmara. Então, a gente mudou o que ela seja derranchada e a gente vai começar a construir. Em breve, em nove, oito meses, a gente está voltando lá pra nova Câmara, se Deus me permitir. A gente está lá e à disposição da população, a gente está aqui por um aumento de oito meses, mais ou menos. Qual é a previsão de início de construção? Já tem processo de licitação? O processo de licitação vai ser encaminhado logo, em breve, e a gente acredita que até no dia 25, o dia 25, a gente começa a construir. Até porque está derranchando lá, como era um novo do INCA, a gente passa para o executivo derranchar e fazer as doações com aquele material. Então, o executivo já está derranchando pra gente começar na início. Presidente, qual a importância da população participar, né? Vim ao auditório da Câmara, acompanhar os trabalhos de vocês? Sim, Valdemir, é uma data que não é fácil. A gente sabe que a sexta-feira muitos brasileiros têm as suas obrigações, os seus empregos a serem cumpridos. Mas fica na regional, é passado para a gente ir e a moça-feira também sempre está conosco, colocando também o peito de seguro direto. E aqueles que puderem vir, é uma grande importância saber que forma está o nosso município, com que déficit o nosso município está passando, com que está se construindo e com que está programado para vir os recursos do nosso município. E também participar do debate político, que isso é condicional, desde lá de cima, você sabe que nunca uma Câmara, ela vai todos os vereadores com um lado só. Sempre tem a oposição e tem a situação. Então, é da grande importância que a população esteja ouvindo e também os que puderem estejam presentes, ouvindo como se passa a situação do nosso município, como vai ser conduzido agora pra frente o executivo também e a Câmara Municipal. O vereador aproveitou o momento para deixar a sua homenagem de felicitações pela passagem do Dia dos Pais. Eu quero, no seu nome, de parabenizar o Dia dos Pais e todos que nos ouvir, que estejam um dia de paz abençoado, com muita saúde, com muita perseverança, e que Deus possa entrar em cada família dessa que dê saúde, cada vez mais que possa estar com seus pais no Dia dos Pais. Que é um dia de grande importância, não só pra mim, nem só pra você, mas pra todos os pais do nosso Brasil novo e também de todo o nosso Brasil. Então, feliz dia, pai a todos.